Então nós estamos aqui para falar da escola do amor, aquilo que Jesus veio ensinar, que talvez se perdeu. O Jesus não veio trazer uma religião, ele não veio trazer da maneira que é feita hoje. Na verdade ele veio aniquilar com isso, ele veio mostrar para você o amor verdadeiro e que nós podemos amar uns aos outros. E que a salvação da humanidade é o amor sincero e verdadeiro uns pelos outros. O primeiro passo que a gente precisa entender é que a gente não tem, a gente é pobre, medíocre de amor. O nosso amor é horrível, é fraco, é falho. A gente não consegue amar nem direito nossos filhos, nossos irmãos, de sangue, nossa mãe, nosso pai, a gente é cheio de problemas amorosos. Mas ele vem ensinar, mostrar, a luz, o caminho disso tudo. E o caminho não é obrigação, o caminho não é regras, regras sem sentidos. O caminho é uma prática, a prática do amor. E nós estamos praticando todo o tempo. Você está praticando com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, praticando o amor. É claro, cada um no seu nível. Amar a mãe é uma coisa, amar o pai é outra, amar o irmão é outra. Amar um desconhecido é outro tipo, mas eles se unem como se fosse um quebra-cabeça aí na sua mente, no seu coração. E claro, o amor mais difícil de todos. Amar o seu inimigo, ele vem ensinar a isso. Está lá escrito, está lá sendo mostrado. E se nós tivermos a vontade, o desejo de aprender esse amor lindo, maravilhoso, puro. E se nós entendermos que nós não o temos, que somos medíocres, que somos falhos, somos pobres desse amor. Nós começaremos a treinar, a praticar, não é mesmo? Quando você não tem dinheiro, você vai atrás do dinheiro. Quando você não tem sabedoria, você começa e atrasa sabedoria, vai estudar. Quando você não tem uma profissão, você estuda lá cinco anos. Por quê? Porque isso é importante para você. É algo que você necessita e muito, você é pobre disso. Por isso, quando nós entendemos que está faltando amor e que ele é precioso, ele é importante, nós começamos a ir atrás dele. Nós começamos a aprender, porque amar, amar é uma ação. Podemos aprender a amar ou podemos aprender qualquer outra coisa. Nós somos inteligentes, nós somos espertos, nós aprendemos a enganar, a mentir, a trapacear, a roubar, a fugir. Aprendemos tudo. E essa escola é a escola do amor e a salvação. A salvação, preste atenção nisso que eu estou dizendo. A salvação é amar. Se você amou seu próximo, se você amou as pessoas ao seu redor, e se todos nós começarmos a amar uns aos outros, você acha que vai haver guerras? Você acha, se eu amo o meu irmão, eu vou sair numa emboscada, esconder uma arma numa bolsa, na cintura, para assaltar alguém que está num carro? Claro que não. E se alguém me ama, você acha que eu vou passar fome? O meu irmão que me ama, que tem mais do que eu, você acha que ele não vai distribuir as suas coisas entre os que não tem? Será que se nós amarmos uns aos outros, teremos milhões ou bilhões nas contas, enquanto outros não tem nada? Claro que não. É essa a salvação. É essa a salvação que o Jesus ensina até hoje. Só que se poucos amarem, fica difícil. A força diminui. Se você está aí ouvindo esse vídeo, achou, entendeu que a religião era para condenar um monte de pessoas aí, está enganado. Cada um que seja aquilo que quiser ser, da maneira que quiser ser, mas que amem uns aos outros, só isso. Se você quer ser o cozinheiro, que seja, amando o seu próximo. E se você quer ser o médico ou qualquer outra coisa que você decidiu fazer, faça, mas ame as pessoas ao seu redor. Essa é a filosofia, essa é a escola que o Jesus vem ensinar. E se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você acha que existe alguém confuso, não entendeu nada do que o Jesus vem ensinar, acha que ele quer dinheiro, que ele quer dízimos, que ele quer condenar um monte de erros e tal. E você entendeu melhor, compartilha. Às vezes as pessoas precisam ouvir isso. O único erro que o Jesus quer condenar é a falta de amor. Que é a destruição de todos nós. Se nós continuarmos sem o amor, cada vez estaremos pior. Nós podemos amar a natureza, tratar ela com todo o nosso carinho, com toda a nossa atenção. Ou podemos odiá-la, destruindo ou amar só o dinheiro e azar para o resto. E condenarmos a nós mesmos. Se você está passando por aqui, não é inscrito no canal, viu essas palavras, esse vídeo, se agradou, se inscreva no canal. E nós estaremos juntos com uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho